A insegurança alimentar tem se agravado no Brasil e a fome ainda está presente na vida dos brasileiros em 2022. Segundo dados de maio desse ano do novo inquérito nacional da Pensam, uma rede de pesquisa brasileira, apenas 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno à alimentação no país. Isso evidencia um problema grave que ainda está presente na sociedade brasileira, a insegurança alimentar. Esse é o tema do programa de hoje, o Micelânia já está no ar. E para nos acompanhar na conversa de hoje, nós convidamos a especialista Renata Beuzuncis, que é economista do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos e também socióloga. Renata, obrigado pela presença. Obrigada, Eric. Obrigada, Rafael. Muito bom, Micelânia, abordar esse tema. Muito necessário. Vamos começar então pelo começo, pelo básico. O que é a insegurança alimentar? A insegurança alimentar é uma medida que é adotada pelo IBGE e ela é uma classificação de três níveis. Esses três níveis são as inseguranças alimentar leve, grave e moderada. Quando a gente fala da insegurança alimentar grave, nós estamos falando das pessoas que estão realmente sem acesso aos alimentos e estão na situação de fome. Quando nós falamos da moderada, falamos daquelas pessoas que já têm que fazer rearranjos, que já diminuem a quantidade alimentada, pulam uma refeição, ela já começa a uma situação de escassez. E a insegurança alimentar leve é aquela que ainda não se reflete nas mudanças de hábito, na redução de quantidade, na redução de número de refeições, mas ela coloca a insegurança de haverá comida na semana seguinte, haverá comida no mês seguinte. E quando a gente fala, muita gente tem visto a repercussão dessa situação gravíssima e uma outra coisa que sempre vem junto com a questão da insegurança alimentar é o fato do Brasil ter voltado ao mapa da fome. Então quando a gente fala o Brasil voltou ao mapa da fome, está dialogando com isso, mas não é necessariamente a mesma coisa. Ter voltado para o mapa da fome significa que o país tem mais de 2,5% de pessoas com dificuldade de comer. E as medidas de insegurança alimentar são essas que nós falamos que o IBGE usa e que a rede Pensam, que vocês mencionaram aí, analisou na pesquisa. E falando em pesquisa, eu acho muito interessante a gente conversar sobre como isso é mensurado no Brasil. Qual que é a metodologia que é utilizada numa pesquisa para tratar de insegurança alimentar? A rede Pensam, que é uma rede que pensa a questão da soberania e segurança alimentar, ela é formada por várias entidades. Ela está no segundo inquérito, ela divulgou recentemente o segundo inquérito, que são os dados mais recentes, sobre o qual a gente vai conversar. Mas houve uma primeira que foi aplicada em 2019, que é quando a gente descobriu que a gente tinha 19 milhões de pessoas passando fome na pandemia, no início da pandemia, entre o final de 2019 e o início de 2020. A gente já entrou na pandemia, já com uma situação muito ruim. Essas pesquisas são feitas por amostras. Então são milhares de pessoas que são entrevistadas em mais de 500 localidades no país. É uma amostra constituída estatisticamente e cientificamente que produz esse dado, que é um dado extremamente confiável e é um dado com o qual a ciência e os formuladores de políticas públicas podem dialogar com toda tranquilidade. Quando a gente fala de causas, quais são as causas da insegurança alimentar? Essa pergunta é uma pergunta de múltiplos olhares sobre ela. O que a gente, quando a gente fala da insegurança, a gente está relacionando ao alimento, a gente nem falou aqui da qualidade do alimento. Porque a gente existe, no Brasil já é diagnosticada situações que são chamadas desertos alimentares. As comunidades, as favelas, por exemplo, elas são regiões que são consideradas desertos alimentares. Porque existe a disponibilidade de um alimento, mas é um alimento de péssima qualidade. Existe a ingesta de caloria, mas essa pessoa não está efetivamente alimentada, ela não está nutrida. Então olha só como essa questão é multifacetada. A pessoa pode não estar com fome, mas ela não está nutrida. Quando a gente fala das causas, eu vou abordar aqui algumas possibilidades que ajudam a explicar a causa recente. A causa recente, um modo de olhar para ela é o aumento da pobreza, é a diminuição da renda das pessoas associada ao aumento do preço dos alimentos. Não é tudo, mas certamente ajuda a explicar, são elementos que não podem ser desconsiderados para explicar essa realidade que a pesquisa trouxe. Sim. Quando a gente fala sobre causa ambiental, quais são as principais ameaças à segurança alimentar? Bom, vamos lá. A gente tem vivido uma questão climática, que é essa questão que ela faz uma síntese do que é a questão ambiental. E aí essa questão climática como síntese, a gente está relacionado ao aquecimento global e a todos os eventos que derivam dessa realidade. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente não está dizendo que o planeta vai se aquecer em todo lugar, isso vai ser uma etapa gradual, até a gente chegar no caos, que tomara que a gente não chegue. Mas quando a gente está arrumando a essa situação de se tornar insuportável, crescem os eventos extremos. Os eventos extremos são secas onde não havia secas, são muitas chuvas onde não havia um volume de chuvas determinados. E isso a gente tem visto, começo do ano, janeiro é um mês de chuva, mas às vezes cai chuva num dia, aquilo que deveria cair em um mês. E nesse começo de ano foi muito particular no Brasil, nós vimos desabrigados na Bahia, em Minas Gerais, e isso tudo tem relação com o clima, que evidentemente afeta a atividade agrícola e com isso afeta a oferta de alimentos. Então essa relação é unívoca, ela é direta. Mexer com o clima vai mexer com a disponibilidade de alimentos da maneira que a gente conhece. E o resultado disso afeta o preço. E afetar o preço dificulta o acesso das pessoas à alimentação. A gente sabe que as questões ambientais não são as únicas causadoras do problema, né? As questões socioeconômicas também têm um peso muito grande. No Brasil, como que a insegurança alimentar se estrutura na sociedade? No Brasil, nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Quando a gente coloca mais uma camada de problemas nessa desigualdade que ela é estrutural, o que a gente vê, o retrato que sai disso, é um acentuamento das desigualdades existentes. Então, por exemplo, a situação da insegurança alimentar, ela tem gênero, ela afeta mais as mulheres, ela tem cor, ela afeta mais as pessoas pretas, ela tem regiões, ela afeta mais o norte e nordeste do que o sul, sudeste, ela tem idade, ela afeta mais as crianças do que os adultos. Então, a gente sobrepõe uma camada a mais, para você ver como é difícil, a partir de uma situação já tão desigual, você puxar um fio do novelo e resolver as questões. Mas, muito para isso também, contribuiu um certo desmonte que a gente viu nos últimos anos. E aí, é muito importante conversar sobre também os fatos ocorridos recentemente, que ajudam também a gente chegar nessa situação. Aliás, esse desmonte é algo que a gente vai falar daqui a pouco. É interessante como, é triste na verdade, como uma coisa acaba se ligando à outra. A questão ambiental acarreta, a questão socioeconômica que acarreta. Mas, bom, o papo está muito interessante, mas a gente vai agora para um rápido intervalo e o Micelânia volta já. Voltamos com o Micelânia, que hoje está falando sobre insegurança alimentar. E quem nos acompanha nessa conversa é a Renata Beuzuncis, que é economista do DIESE e também socióloga. Renata, quais são os impactos na vida de uma pessoa que esse problema causa? Érica, a gente está falando de muitas vidas mesmo sendo impactadas por essa situação. A pesquisa, segundo o inquérito de soberania e segurança alimentar, revelou um total de 125 milhões de pessoas entre todas as situações de insegurança que nós mencionamos. 33 milhões é a insegurança grave. São pessoas que já estão passando fome. E, voltando, a insegurança não ataca todas as pessoas, evidentemente, de uma maneira igual. Todo um país, toda uma região. A gente já colocou que tem uma situação que é atrelada à renda. Quanto menos renda, mais dificuldade vai ter de acesso ao alimento. Com a inflação subindo e a inflação pegando bastante esse grupo, o grupo da alimentação, isso tudo torna mais difícil e mais escasso o acesso. O que é importante também a gente dizer, as famílias mais pobres são as que mais gastam com alimentação. Mas não porque elas comem mais. Porque com uma renda menor, a maior parcela dessa renda, ela é destinada à alimentação. Em comparação com uma família de maior renda. Uma família que tem ali dois salários mínimos de renda naquele domicílio e quatro pessoas, de 30% a 40% daquela renda certamente vai ser gasta com alimentação. E existem outros gastos que também são super importantes. As pessoas têm que morar, elas têm o acesso ao serviço de eletricidade, o acesso ao serviço de água, tem que ter o gás, que é um dos itens que disparou. E aí reflete também muito na qualidade da alimentação que vai haver. Então é um conjunto de coisas em que a gente tem 125 milhões de brasileiras e brasileiros sendo afetados. É muita gente. Sim, isso é um grande... Eu acho que até a maioria da população, né? E algo que é muito questionado quando a gente fala sobre isso é a questão agrícola. Porque o Brasil é um país que produz muito alimento. E aí que tá. Por que mesmo produzindo tanto alimento, por que tanta gente ainda passa fome? Bom, aí é uma questão de... Que são algumas perguntas que precisam ser feitas, né? O que a gente produz? Como a gente produz? Para quem a gente produz? E como a gente produz? A maior parte da nossa agricultura, ela é destinada para exportação. E aí a gente tem dois grupos muito grandes. São os grupos de produtos agrícolas e o grupo de proteína animal. No grupo de produtos agrícolas, a gente tem o milho e a soja, que ocupam as maiores áreas hoje no país. São destinados para exportação e a maior parte deles é para consumo animal em outros países. E a gente também tem muita exportação de proteína animal. Seja de ave, de suínos, de gado, que também são destinados a outros países. E a maioria deles de renda média ou renda elevada. A gente tem um fenômeno, por exemplo, que a gente diminuiu com relação ao início dos anos 80. Nós diminuímos 80% a área plantada de feijão. O feijão é um artigo essencial no prato dos brasileiros. A gente já sabe que arroz com feijão é uma combinação maravilhosa, muito nutritiva e que ela deve ser consumida mesmo. E o feijão já caiu no gosto, já está no nosso hábito. Reduzimos 80%. Como chegamos a isso? E o preço do feijão na prateleira aumenta, mas também aumenta o preço da soja. E o produto que a gente usa muito, que é o óleo de soja, passou aí da média dos R$3,00, R$3,50, para quase R$10,00. O litro, que já não é litro, que já é 900 ml de soja, mesmo a gente produzindo muito. Porque os preços são determinados pelo preço de exportação. Nós temos um dólar alto e nós temos uma demanda externa puxando esses preços para cima. Mesmo produzindo muito, o produtor vai olhar onde ele lucra mais em entregar o produto. Se ele lucra mais em entregar no mercado interno ou no mercado externo. Se ele lucra mais vendendo para fora, o que vai ficar aqui também vai subir. Sim. Então, nem sempre produzir muito significa baratear. Porque depende da gente responder essas perguntas. E depende da gente também responder quem que está preocupado e quais são as políticas que envolvem alimentar as pessoas. Quem alimenta as pessoas no Brasil não é o agronegócio. Quem alimenta as pessoas no Brasil é a agricultura familiar, que põe de 70% a 80% da comida no nosso prato. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Aqui no Brasil a gente tem as unidades armazenadoras, né? Que servem aí para tentar diminuir um pouquinho o preço da comida no mercado. Dá para explicar para a gente um pouco como funciona essas unidades armazenadoras, que são do Conab, né? Que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Qual é o funcionamento delas? Essa pergunta é muito interessante. Eu, como sou jovem há mais tempo do que vocês, eu me lembro do governo Sarney falando sobre a Conab e quando tabelou os preços. E quando tabelou os preços, usou a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para contribuir na regulação dos estoques de alimentos. Hoje a gente mal ouve falar de Conab, então é muito importante essa pergunta que vocês trouxeram, uma pesquisa muito boa que vocês fizeram para a gente contribuir aqui e para quem assiste a gente ficar informadinho. A Conab, além de armazenar, ela também tem uma função de regular o estoque através do preço, através de garantir o preço ao produtor. Então é uma política que, por que não planto tanto feijão? Porque é mais fácil eu garantir o preço, é mais fácil eu negociar, eu tenho mais incentivo para o plantio de soja e de milho do que de feijão. Então quem é que pode garantir? É uma política agrícola e agrária, porque isso também tem a ver com a concentração de terras, com a concentração de latifúndios. Nós ainda somos um país que tem muito mais semelhança com o país da escravatura do que com o país do Sul Maravilha, do que a gente imagina. A Conab, ela deve garantir, então, um preço mínimo para o produtor. Então o Rafael vai plantar feijão. Fala assim, olha, eu vou plantar feijão, estou te garantindo um preço mínimo de 100 a saca. Então, vai lá, trabalha. Se arrisca, trabalha. Vou te garantir e vou estocar. E isso vai fazer com que eu tenha numa ponta o plantio e na outra ponta eu tenho o produto que vai para o consumidor. A gente tem no Brasil, mais ou menos, 16 mil armazéns, entre públicos e privados. A Conab, ela tem hoje pouquinho. Ela tem 133, mais ou menos, vem sendo, a maior parte hoje está sendo desativado, foi precarizado ao longo dos anos porque houve muito pouco investimentos. Então, logo nos primeiros anos do atual governo, 20 foram desativados. E 180 está para ser vendido ou feito alguma coisa com eles porque não tem mais serventia. Não tem investimento, você precisa conservar os silos. Quando a gente passa nas estradas e vê aqueles silos grandões, ele pode ser público ou privado, mas ele tem que ser conservado porque eu preciso de garantias sanitárias. Eu estou armazenando comida que vai para o organismo das pessoas. Então, o desmonte da Conab ajuda muito a explicar, não só desmontar o armazém, mas desmontar toda essa política de garantia de preço ao produtor, armazenagem, estocagem, que é a regulagem do estoque público e influenciar o preço. Deu uma crise, olha, perdemos feijão por conta de muitas chuvas. Eu tenho feijão, porque feijão é básico na mesa do brasileiro. Então, tem que haver preocupação, tem que haver elaboração de políticas e investimentos. Todos os países fazem isso. Todos os países que querem garantir segurança alimentar e soberania, precisam regular os estoques e o fazem. E como que essas unidades impactam no preço exatamente dos alimentos? Se a gente fosse explicar para a pessoa que, às vezes, tem uma dificuldade de entender essas questões de mercado, como que acontece, assim, de uma maneira simples, por que que o preço é mais baixo quando existe uma unidade armazenadora ali na região? Sim. De uma maneira bem simples, assim. E talvez até mesmo com esses números altos, né, de insegurança alimentar. Como a gente explica? Bom, o produtor rural, ele é, em todo o país, em todo lugar do mundo, ele produz um artigo que é essencial. E como a gente está dizendo aqui, ele garante soberania. E soberania, eu estou falando de soberania de verdade. Eu estou falando de um país que não tem como garantir a segurança alimentar da sua população, ele é um país dependente de outros. E um país dependente de outros, ele tem menos margens de negociação, ele tem menos soberania de um que tem autonomia num item básico. Então, isso é um ponto fundamental. E a pandemia mostrou isso demais. Quando o advento da pandemia começou realmente a se espalhar no mundo, a se fixar, vários países fizeram estoques. Começaram a comprar de outros países. Então, eu estou dando esse exemplo da pandemia, que é para a gente entender também num outro patamar, num outro marco, como é que funciona. Esses países começaram a comprar grãos, começaram a comprar produtos de outros países. Para quê? Para garantir os seus estoques e garantir que não houvesse aumento de preços para a sua população. Como é que funciona? Eu não tinha. Eu comprei. Eu armazenei. E há a menor situação, há o menor sinal de que uma escassez, uma quebra de safra, uma dificuldade dessa desorganização da produção que a pandemia causou, que as pessoas não conseguiam comprar determinado item, não consigo comprar determinado fertilizante, não consigo comprar determinada máquina agrícola, não consigo comprar alguma coisa que eu preciso para produzir, ou eventos climáticos derrubaram a minha produção. Eu, governo, coloco a produção que está armazenada no mercado. Eu incentivo com isso, eu inundo o mercado de determinado produto e forço a baixa de preços. Isso foi feito pelos países em nível nacional, pelos países, por alguns países, por países que quiseram garantir a sua soberania alimentar na pandemia. Dentro do Brasil, funcionaria mais ou menos o mesmo jeito. O feijãozinho está muito caro. Bom, primeiro, eu sei que o feijão é um alimento básico, então eu preciso garantir que ele seja produzido. Para eu garantir que ele seja produzido, eu preciso incentivar a produção dele, senão vai todo mundo produzir soja e milho. Porque são os produtos que hoje têm uma rentabilidade mais garantida do que outros, do que aqueles que vão para a nossa mesa. Então, como que eu faço essa garantia? Primeiro item, estabeleço um preço mínimo, eu garanto para o produtor. Não é só isso, eu também tenho crédito que tem que conversar com isso, crédito rural. O plano safra acabou de ser anunciado, foram 340 bilhões anunciados. Desses, 56 bilhões foi para a agricultura familiar. Deixa eu ver, olha, 340 bilhões, 56 bilhões para a agricultura familiar. Já é uma parte que não é tão grande do que vem para a nossa mesa, certo? Então, já começa daí. Aí eu forneço crédito, mas tem que garantir o crédito. O Brasil também tem problemas com isso, para garantir o crédito para a agricultura familiar. Te incentivo com o crédito e te incentivo também, porque você vai produzir. Mas para você entregar a sua produção, eu também te garanto um preço mínimo. Você fica mais confortável para produzir. E garantindo o teu preço mínimo, eu faço estoques. E por qualquer motivo que haja uma escassez do produto no mercado, eu coloco esse produto para baixar o preço. Eu atuo como um agente regulador de mercado. É intervir realmente no preço dos produtos que vai na prateleira. E isso não é nenhuma novidade. O Brasil sabe fazer isso, já fez melhor do que anda fazendo. Outros países necessariamente fazem isso. Protegem demais a sua agricultura. O mercado europeu, por exemplo, é um mercado que protege bastante o seu setor agrícola, que garante a sua segurança alimentar, que tem essa visão. Essa preocupação, né? Inclusive, a próxima pergunta é falando sobre preconceito. Na sua visão, existe um preconceito com relação à fome, de que a fome, ela sempre está distante da gente, de que é mais para a região do norte, nordeste. Você acredita que existe esse tipo de preconceito? A Rede Pensam, quando ela fez a pesquisa, inclusive ela se preocupou em perguntar para as pessoas entrevistadas se elas tinham vergonha da situação de insegurança alimentar em que elas se encontravam, seja lá qual fosse. E as pessoas revelaram que tinham vergonha de estar nessa situação, que elas se sentiam fracassadas, humilhadas, e que muitas vezes faziam coisas das quais tinham vergonha para obter alimentos. Então, isso também dialoga com uma pergunta anterior que você fez sobre como impacta a vida das pessoas. Ela desmoraliza a pessoa. Isso está evidente. E as pessoas falaram sobre isso. Com 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, eu, você, o Eric e quem nos assiste conhecem pessoas que estão nessa situação. A insegurança alimentar leve, quando a igreja dá uma cesta básica para a família, e a gente tem muitos trabalhos que são feitos dessa maneira, ela está dialogando com famílias que estão na situação de insegurança alimentar. Quantas pessoas que estão assistindo a gente, que participam da igreja, e sabem que a igreja doa cesta básica? Essa cesta básica está sendo doada para pessoas que estão em algum nível de insegurança alimentar. E o que é grave, o que é grave, mesmo pessoas, a situação hoje no Brasil, ela é tão gritante, ela é tão calamitosa, que a situação da insegurança alimentar, hoje, ela não pode mais ser associada, ela não faz sentido mais associar a situação da pessoa que está desempregada, que não tem renda, que está morando na rua, que, enfim, que está numa situação muito visivelmente precária. Não, a insegurança alimentar hoje, ela está associada às pessoas, pasmem, que trabalham, que têm renda, inclusive pessoas que têm carteira assinada. Porque as coisas encareceram tanto e a renda caiu tanto, que essa combinação resulta na geladeira vazia e na dispensa vazia. E a gente não está falando das pessoas que estão pedindo na porta da sua casa. São pessoas que estão trabalhando. É uma situação, quem trabalha não está conseguindo garantir a alimentação. É disso que a gente está falando. Dois salários mínimos não garantem a alimentação e toda adequada. E eu não estou falando de comer itens caros, eu estou falando de nutrição. Eu estou falando de não comer biscoito e miojo. Que é barato, enche a barriguinha, mas não nutre. E eu estou falando de pessoas que trabalham, saem de casa e não conseguem mais garantir a alimentação. É disso que a gente está falando. A insegurança alimentar hoje, ela tem uma cara, então essa pergunta é muito importante. Ela tem uma cara diferente. Ela é uma cara de assalariado, formável ou informal. São 125 milhões de pessoas. A nossa taxa de desemprego aí é em torno de 11%. A gente tem desemprego aberto, aí provavelmente hoje 12 milhões de brasileiros. E eu estou falando de 125 milhões em insegurança alimentar. Então todos nós conhecemos pessoas que estão em algum grau de insegurança alimentar. Sim. Que coisa, né? Nossa. É muito abrangente. A gente percebe que é muito abrangente. Sempre foi, né? Na verdade, está piorando. Só piora. Onde a gente pode buscar assistência? O que a gente pode começar a pensar é em remontar alguns programas que são super importantes que foram desmontados. Um deles é fortalecer a Conab. Essa pergunta que vocês fizeram, que a gente pôde desenvolver o tema aqui, é muito importante. Outros dois programas são o PAA e o PNAE. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Que é um programa que garantia do agricultor familiar, dava a garantia ao agricultor familiar de que o alimento, de que a produção dele fosse vendida. Ele tinha a certeza da comercialização. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa muito interessante, que é um programa que dialoga direto com as crianças, com os adolescentes que estão nas escolas e faz uma ponte entre o campo e essa população. Garante para a alimentação escolar, para a merenda escolar, a compra de alimentos na agricultura familiar. O PAA foi praticamente extinto, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele foi praticamente extinto. Com isso você desincentiva os agricultores e com isso você vê um fenômeno que é fome entre produtores rurais. Então, produtores rurais estão na situação também de fome, inclusive na mais grave delas, na insegurança alimentar mais grave. Porque eles são produtores rurais, mas eles não têm mais incentivos para produzir. O que esses dois programas vinham cumprindo um papel. Então, essa é uma coisa que já era feita, precisa ser remontada e fortalecida. A outra é um pouco o que a gente já começou aqui a falar, que é dentro do Plano Safra, que é esse plano que também o agronegócio se beneficia, as grandes plantações em grandes extensões de terra, com maquinário, poupador de mão de obra e a agricultura familiar. Pronaf, 340 bilhões como um todo. Plano Safra, 340 bilhões como um todo. Pronaf, 56. E ainda tem outro probleminha. São 56 bilhões que não estão necessariamente garantidos. Porque, como que funciona? São 56 bilhões que estão ali disponíveis para os bancos emprestarem. Só que eu vou lá no banco. Olha, eu vou fazer feijão. Vou produzir feijão, preciso de crédito. Tenho subsídio. Em vez do juros ser 12%, por exemplo, ele é 6% para mim, que estou ali na frente do gerente do banco. O gerente do banco, por sua vez, ele precisa receber 12%. De onde ele tira os outros 6? Do Tesouro Nacional. Aí ele tem que saber se o Tesouro Nacional vai pagar ele. E nem sempre o Tesouro Nacional paga. Então, são 56 bilhões que estão teoricamente sendo ofertados, mas sem a garantia do Tesouro Nacional financiar. Então, significa que pode não ser emprestado. Significa que pode não chegar na ponta. Então, são coisas que não são nenhuma novidade. E que precisa ser fortalecida. Sim. E incrementado com outros programas. Ah, uma outra coisa também muito importante, gente. A gente tinha no Brasil um órgão que formulava políticas para o setor, que é o Concea, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Ele funcionou entre 93 e 94. Depois ele foi refundado, ele foi extinto. Ele foi refundado em 2003 e no dia 1º de janeiro de 2019, ele foi extinto. E era quem formulava as políticas para o setor. Porque elas são políticas que vocês estão vendo aqui, né? Elas precisam ser integradas. Eu preciso integrar muitas pontas. A ponta de quem produz, a ponta do crédito, a ponta de quem come, a ponta de fazer o alimento chegar aonde as pessoas estão. Então, são muitas coisas que precisam ser pensadas. Tinha gente para fazer isso, mas foi extinto. Então, remontar as políticas públicas pode ser um bom caminho para começar. E investir nisso. E vai ser bom. Vai ser bom para todo mundo. Sim. Ninguém quer investir num país em que as pessoas estão passando fome. Sim. Nossa, foi muita esperança, né? É, muito interessante. Muito obrigado, Renata, pela sua contribuição. É muito importante a gente discutir sobre isso. Eu agradeço a vocês. Acho que é um tema muito importante. Aqui no Vale do Paraíba, a gente tem rebatimentos também dessa situação. Todos nós temos visto aumento de pessoas, por exemplo, falando nos semáforos. Estou com fome. Sim. Então, vocês contribuíram aí para a gente entender o que é essa fome. E entender também que não é só mais o pedinte do semáforo. As famílias de trabalhadores e trabalhadoras também estão nessa situação. Vocês estão de parabéns. Eu que agradeço. Bom, obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Você encontra o programa completo no nosso canal do YouTube. E pode acompanhar a TV Univap também pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, arroba TV Univap. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho